Respeito de orelha aí, por favor Eu fico triste quando eu vejo ela brigando Tô boladão parar até de se falar Tão me culpando, me chamando de safado Porque eu comi a duas e prometi namorar Nós pega, nós empurra, deixa essas porra maluca E se um dia babar, deixa a porrada estar Desatividade, a vida no patrão Que o Rudinei Carvalho tá chegando, é só lançamento polar Nós pega, nós empurra, deixa essas porra maluca E se um dia babar, deixa a porrada estancar Que o Rudinei é meu porra A porrada vai cu, vai cu, vai cu, vai cu, vai cu A porrada vai cu, a porrada vai cu, a porrada vai cu Eu fico triste quando eu vejo ela brigando Tô boladão parar até de se falar Tão me culpando, me chamando de safado Porque eu comi a duas e prometi namorar Mas pega, nós empurra, deixa essas porra maluca E se um dia babar, deixa a porrada estancar A porrada vai cu, a porrada vai cu, vai cu, vai cu, vai cu Mas pega, nós empurra, deixa essas porra maluca E se um dia babar, deixa a porrada estancar